Oferecimento Rainbow Six Siege, FPS altamente estratégico e competitivo, game já disponível, confira! Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E hoje tem novidades sobre Tekken 7, The King of Fighters 14, Dead Rising e ainda uma forma que muita gente tá encontrando pra ganhar dinheiro com Pokémon GO. Se liga que tá começando mais um Gamer Point. E olha, tem muita gente faturando alto com Pokémon GO. E eu não tô falando só da Nintendo não. O comércio de contas já com Pokémons raros tem aumentado cada vez mais. Os preços variam desde 25 dólares com o Pikachu até cerca de 400 dólares com alguns mais raros. As vendas são feitas em vários sites e até mesmo pelo Facebook. E um responsável por um desses sites disse que acredita que esse comércio vai aumentar ainda mais. Ele diz que muita gente até começa a jogar o game e gosta. E por isso, não se importa em pagar por uma conta já recheada de itens mais difíceis de se conseguir. E você, o que acha disso? Perde a emoção de batalhar pra conquistar algo? Ou não tem problema? E você que tá ansioso pra jogar The King of Fighters 14 tem uma ótima notícia. O game vai contar com uma versão de demonstração lançada já amanhã, dia 19 de julho. Nela, o jogador vai poder testar a qualidade do gameplay e se familiarizar com alguns personagens. São sete disponíveis, tanto veteranos como a Mai Shiranui, quanto novatos como o Nelson. Alguns vão ser fáceis de se jogar, enquanto outros bem difíceis de se dominar. Lembrando que o game mesmo é lançado dia 26 de agosto pra Playstation 4. E tem mais Dead Rising vindo por aí, além do Dead Rising 4, que foi anunciado na E3. Esse aí, o primeiro Dead Rising e a sua continuação, vão ser relançados pra PC, Xbox One e também pra Playstation 4. A confirmação veio hoje pela Capcom, que ainda não deu detalhes, como data de lançamento, e nem informou se vai ser uma coletânea ou se os games vão ser vendidos separadamente. Vamos esperar por mais novidades. E foram divulgados vídeos confirmando dois novos personagens pra Tekken 7, Fated Retribution. Um deles é esse aí, o Bob. Ele apareceu na franquia no Tekken 6 e é um lutador americano. Apesar de estar acima do peso, ele é extremamente ágil, contando com uma grande variedade de ataques. A outra foi a Master Raven, que deu as caras primeiro no Tekken 5. Confere aí até o final o vídeo que mostra um pouco do gameplay da personagem, e assim eu termino o Gamer Point de hoje em grande estilo. Se você curtiu o programa, dá um like, compartilha com os amigos nas redes sociais e claro, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau! I hope your affairs are in order. I hope your affairs are in order. Die! Mission complete. They matter. They matter. They matter. TheyMalek kleinkanto?! Outro They matter. They matter. They matter. Obrigado.